É carnaval Eu aqui, tão sozinho Me disseram que é carnaval E eu tão só, sem carinho Passistas na avenida E os meus passos pela vida Me levam sempre pra lugar nenhum Tristeza faz cuica soluçar Mas eu devo sorrir Porque é carnaval É carnaval E eu aqui, tão sozinho Me disseram que é carnaval E eu tão só, sem carinho Passistas na avenida E os meus passos pela vida Me levam sempre pra lugar nenhum Tristeza faz cuica soluçar Mas eu devo sorrir Porque é carnaval Milhares vão passando São perros, são colombinas Entre sonhos e serpentinas Nesses dias de ilusão Palhaços sem crianças pra alegrar Cantando pela vida Cantando pela vida Pois a vida é um bom motivo pra cantar Lá, 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 lá Pois a vida é um bom motivo pra sorrir E eu canto Lá, 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 lá Experimenta Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pois a vida é um melhor motivo É carnaval, e eu aqui, tão sozinho, me disseram que é carnaval, e eu tão só, sem carinho. Passistas na avenida, e os meus passos pela vida, me levam sempre pra lugar nenhum, tristeza faz cuíca soluçar, mas eu devo sorrir, porque é carnaval. Milhares vão passando, são ferros, são colombinas, entre sonhos e serpentinas, nesses dias de ilusão, palhaços sem crianças pra alegrar. Cantando pela vida, pois a vida é um bom motivo pra cantar. Pois a vida é o melhor motivo pra sorrir, eu canto lá. Pois a vida é o melhor motivo. É carnaval.